Agora sim, o pessoal já está ouvindo a sua bela voz aí nessa manhã. E agora eu estou vendo aí, você já está com o nosso... A voz de virudo dele, a voz de virudo dele fica... Olha só, nós estamos recebendo esse jovem sorridente, Guilherme Basso, mas tem uma frase que eu achei, que eu fui pincelar, a costura transforma a vida das pessoas. Bom dia, seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia para todo mundo. Vamos começar de forma poética, a costura transforma a vida das pessoas. E isso é fantástico. Eu digo isso porque foi como mudou a vida da minha família, da minha mãe, da minha nona. Ou seja, experiência própria já. Isso aí, eu digo isso por causa do que a gente vive. Porque se não fosse isso, hoje a vida poderia ser outra. Então, com a costura, com as pessoas que trabalham com nós, fazer, costurar, criar roupa, criar moda, para nós é algo muito importante e que muda o mundo. Eu digo que muda o mundo, mas o mundo pode ser levado em conta a Terra, o globo, ou o mundo da pessoa. Porque quando tu muda o mundo, não quer dizer que é de todo mundo, mas daquela pessoa. Particular da pessoa. Exato. Família. Meu amigo Leandro, o jornalista, na verdade, é o Leandro. Eu sou um mecânico, eu faço essas perguntas, vocês colocam umas folhas aí, o Leandro, mas é com essa finalidade, meu amigo Leandro. Leandro, eu estava vendo aqui o Sindiveste, uma parceria fantástica com a prefeitura, está para mudar de lugar. Isso aí. Agora, de uma forma a mais definitiva. Há quantos anos já estão nessa peringa aí? Desde a fundação do Sindiveste, que é o sindicato patronal da indústria têxtil do Alto Uruguai, a gente tentava ter uma sede própria, um espaço. E 2007 foi fundado e a gente está, desde essa época, criando... Pleiteando. Pleiteando espaços, recursos, que é a forma que a gente funciona hoje. É através de projetos. Então, todos os nossos... Tudo que a gente entrega no Sindiveste são com projetos do Estado, projetos da Prefeitura, da Fierings, com apoio também do Cicred. Então, é assim que a gente funciona. Hoje, na semana passada, a gente conseguiu, com a Prefeitura de Erechim, eles vão nos ceder, fazer a cedência do terreno por 10 anos. 5 mil metros, é grande, né? 5 mil e 400 metros quadrados, ali do lado da usina fotovoltaica. Então, o linho ali está se tornando um ponto... Quase industrial, né? Quase isso. Então, lá a gente vai conseguir construir a sede. Presidente, e nesse espaço, assim, do que vocês vão fazer da sede, o que vai ter lá nesse espaço de 5 mil metros quadrados, para a comunidade entender? Nós falávamos aqui, enquanto nós estávamos aqui nesse intervalo, contando um pouco do que o Sindiveste faz, né? Eu acho que falta muito a comunidade conhecer, porque quando você fala em sindicato, você lembra sempre daquela questão do patronal, da negociação de salários, de sídios, mas o Sindiveste tem várias ações além disso, né? E eu queria que você falasse um pouco que ações que são essas hoje, e quais ações serão levadas para esse novo espaço lá no bairro, Linho? Basicamente, o que a gente faz hoje, de forma simplista, a gente corta tecido para as outras empresas. Então, o primeiro projeto do Sindiveste, nessa questão de prestação de serviços, é da máquina de corte automático. Para ter ideia, ela custa, hoje em dia, tu vai comprar uma, quase 2 milhões de reais. E para uma empresa pequena, fazer um investimento desses, eu diria impossível, né? Hoje, aquela máquina, ela corta para mais de 50 empresas aqui da região. Então, seja de uma pequena empresa, uma média, uma grande, tu pode ir lá. E não só para o setor da confecção. Tem algumas outras empresas, se tu corta tecido, tu pode ir no Sindiveste. Esse é o nosso principal projeto, na parte econômica. O outro projeto que a gente conseguiu no fim do ano passado, é uma máquina de corte automática a laser. A primeira é a faca, então ela corta a quantidade, camada. E a laser, ela corta folha. A gente chama folha, mas é... Separada. Isso aí. É uma peça. Um pedaço, tu bota lá, ela faz o encaixe, corta no laser. Então, para a gente conseguir atrair mais empresas, focada principalmente nas pequenas empresas, né? E vocês atendem toda a região pelo clique. Toda a região. Com quantas, o senhor falou, mais de 50 empresas hoje são beneficiadas. É possível dizer uma média de qual é o tamanho da quantidade de empresas aqui na região, hoje, da linha do vestuário? Olha... Hoje, 50 são atendidas pelo Sindiveste, mas é uma muito grande... Sim, isso na região. Então, aqui em Derechim, a gente tenta chamar todo mundo. Infelizmente, ainda tem empresas que não cortam no Sindiveste. N motivos, mas a gente tenta mostrar. Eu sou formado em marketing e me sinto mal quando eu digo que a gente ainda não consegue fazer um marketing bom, porque a ideia do Sindiveste não é ganhar dinheiro. É fazer projetos e se manter. Então, não sobra. Isso parece um choque de realidade, né? Eu estava vendo, assim, o centro tecnológico. Quando, como o Leandro falou, quando se fala em sindicato, o povo falou em sindicato, ela vem um presidente. E vocês têm um papel, além de... Praticamente, vocês se mantêm com a própria renda do sindicato, mas a indústria, né? Exato. Como é que surgiu essa questão? Esses jovens, Leandro? O mundo é desses jovens aí, né? Não é, o mérito não é todo meu, nem um pouco todo meu. Isso veio com os antigos, desde os antigos, todo mundo que já foi presidente e deixou sua marca na história. Foi consumindo um pedacinho. Exatamente. E, na época, o João Carlos e a diretoria tiveram a ideia de resolver um gargalo da produção, que era o corte. Então, costurar até ok, tinha pessoas, tinha máquina, mas para o corte era tudo manual, era difícil, né? Tu não tinha uma automatização, tu não tinha nada de tecnologia. Hoje, por exemplo, assim, quanto uma empresa pode economizar se ela for fazer na privada e fazer uma parceria com o Sindivest nessa linha de corte, assim, ela tem uma economia significativa na rede dela? Se tu for fazer hoje em casa um corte manual, eu não saberia dizer o quanto tu vai economizar cortando no Sindivest, porque tu tem toda a questão do software de encaixe, que na época foi pago 96 mil reais, eu nunca vou me esquecer disso. Então, é um pendrivezinho que tem lá, que ele fica encaixando as peças para tu ter um aproveitamento melhor do tecido. Então, só ali tu ganha dinheiro porque tu está deixando de desperdiçar no tecido. E, depois, a qualidade que tu tem no infesto e corte automático é acima da média. Mas, em contrapartida, o profissional que vai trabalhar com isso também tem uma preparação diferenciada. Sim. E onde é que essa mão de obra vocês mesmos preparam? Vocês mesmos têm treinamento? O Sindivest, ali a gente tem nossos guris lá, o Gui e o Edmar, que eles fazem a parte da operação da máquina. Então, a empresa não precisa ter alguém para operar a máquina. O próprio? O Sindiv tem. A gente só recomenda que tenha alguém lá para dar as diretrizes, assim, isso. Porque é muita empresa, é muita modelagem, é muito tecido. Os piados não têm como conseguir saber tudo. Conseguir as coisas. Exato. Então, a operação fica por conta do Sindivest e a organização lá, depois das peças cortadas, é com a empresa. Então, também temos a Tânia e a Cris, que trabalham lá. Então, esse é o nosso time do Sindivest, que faz o sindicato rodar. E respondendo a pergunta da questão dos sindicatos, a gente viu que isso, que o sindicato, ele estava perdendo, digamos, a função. Porque tu fazia só a convenção, o acordo coletivo. E isso não serve mais. O sindicato, ele tem que ter alguma outra entrega. Uma vida própria. Exato. E foi o jeito que foi achado, com projetos, entregando serviços. Tem muita gente que tenta fazer aulas, cursos com os sindicatos, palestras, etc. E a nossa forma que a gente encontrou foi entregar a tecnologia de ponta para qualquer empresa, que seja média, pequena ou grande. Para fazer parte do sindicato, de repente alguém está nos acompanhando, alguém queira saber. Eu gostaria de aprender a trabalhar. Tem que se filiar o sindicato? Tem que ser inscrito? O que é que precisa fazer? Para utilizar os serviços, lá não precisa nada. É só tu ir lá, óbvio, tem que fazer o cadastro, você ter CNPJ. É um processo legal, né? Isso aí, sim. Mas tu chega lá e tu faz toda a questão de modelagem, porque a maioria das empresas tem a modelagem ainda no papel. É um papel com as peças. E lá a gente consegue digitalizar essa modelagem e fazendo essa digitalização, faz o encaixe. E já visualizando no computador o processo. Exatamente. Presidente, a gente tem visto cursos feitos cada vez mais de formação na linha de vestuário aqui em Erechim. Por exemplo, o Instituto Federal, que tem formado muitos profissionais nessa área. Mas essa é a minha questão. Erechim sofre com essa demanda de profissionais em vários setores. O setor do vestuário sofre com mão de obra qualificada, as empresas do vestuário. Como é que o senhor vê isso? E essa questão da formação, como é que está, no seu ver, o andamento aqui na nossa cidade? Só para fazer um parênteses, um outro orgulho do Sindivest foi ter participado da busca do curso de moda. Na época que foi feito o IFET, não era nem IFRS, se eu não me engano. Então o Sind também tem esse mérito. Mandar um abraço para os profs lá do IF, se estiverem escutando. Que são sempre muito parceiros nossos. Não é à toa que ele é formado em margem. Percebeu? Lá no IF. Rapaz, olha só. Eu gosto muito do IF. Me formei lá e tenho um carinho especial e sou quase vizinho do IF. Moro na outra quadra. Mas a questão da mão de obra, só para vocês terem ideia, a gente já formou mais de 200 pessoas nos cursos de costura. Que a gente faz o curso de costura industrial e o de patchwork. 90%, para não dizer 100%, mas quem queria emprego na área, conseguiu. Só não conseguiu emprego na área, quem foi montar alguma coisa por conta, aí monta-se as... A gente chama de facção, que é o nome de... Que é costura terceirizada, né? Mas quem quis está trabalhando na indústria e quem não quis montou alguma coisa em casa. Ou conserto, ou fazer barra. Então, 90% dessas pessoas estão empregadas. Se a gente colocar lá no grupo do Sindio, tem uma costureira tal, querendo emprego, é dois toques para conseguir. Facilita também. Leandro, eu estava lembrando aqui, o Guilherme Zionjó, que vai pesquisar, mas o bairro do Linho já tem esse nome, porque antigamente tinha uma fábrica de linho lá, Leandro. Qual é a previsão de construção? Como é que é? Agora, o terreno está aí. E o demais? O sonho é para esse ano. É terminar até o fim do ano, a gente ter o pavilhão e está fazendo a mudança para lá. Esse pavilhão, de novo, projetos. Ano passado, consulta popular. Conseguimos ficar em terceiro lugar e ganhamos, iremos receber 523 mil reais do Governo do Estado da consulta popular para a construção do pavilhão. Porque hoje o nosso pavilhão não está adequado do jeito que tem que ser. A gente já sofreu muito lá no passado com alagamentos. Então, a história é meio trágica de 2022, mas a gente sobreviveu. E agora, felizmente, conseguimos o terreno. Agradecer ao pessoal da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e todo mundo que nos apoiou. Porque sozinho a gente não faz isso. Foi uma verdadeira aliança. Foi. Inclusive, a minha próxima pergunta, presidente, é exatamente isso. Como é que o senhor avalia a importância dos poderes públicos em uma parceria com os sindicatos para desenvolver iniciativas como a do Sindiveste? Mas a gente lembrando que o Sindiveste não tem aquela caquete de sindicato patronal, mas sim de várias ações junto com a comunidade, de cursos, de proporcionar várias outras iniciativas. Como é que você vê a importância dessa parceria do poder público ajudar e incentivar entidades como o Sindiveste que estão aí querendo que a cidade aumente, amplie o número de empresas e outros setores? Basicamente, existe um jargão lá, o poder público só não atrapalhando o tabão. Eu discordo totalmente disso, porque eu acho que o poder público tem que ajudar. É um motor. E quando tu fala em investir em indústria, em projetos para indústria, existe um cálculo, ele é meio um cálculo antigo, mas a cada um real investido, tu gerava dois investindo na indústria. Então, isso é algo que se prova, porque investindo aqui na indústria, tu gera emprego, tu gera renda. Então, a cidade se desenvolve. Infelizmente, a gente tem um Brasil desindustrializado, que faz em anos que é só uma decrescente. E eu acho que a solução para nós é a industrialização de novo, porque tu é fazer, é criar. Só que o nosso setor também é um pouco difícil de acertar, porque tem coleção, tem moda, tem estação. Então, se não dá frio, não vende inverno. Se é muito quente, tu não vende. Eu ia te fazer essa pergunta. Vocês, porque a gente vê grandes estilistas, a gente tem também os estilistas. Essa questão mais fina, não. Os indivestos também atuam nessa área ou é de uma forma ampla, geral? E eu imaginei que fosse mais uma indústria, por exemplo, para a prestação de serviços, por exemplo, fábricas, né? Mas vocês também trabalham com essa linha mais delicada, mais refinada? Qual o sentido? Por exemplo, eu pego uma alta costura. Nessa questão, se for pegar alta costura, é difícil porque normalmente são peças uma a uma, né? Então, exatamente, é tudo manual, é cortado na tesoura, peça a peça, peça única. Hoje, a gente não atende a esse público. Mas dá. Como eu disse, na máquina de corte a laser, se tu tem a modelagem, tu corta uma peça. Tu consegue fazer o que tu quiser. E só um pequeno parênteses, a máquina laser, ela foi pensada para a gente conseguir atrair outros setores. Então, o pessoal, o calçadista, hoje a gente consegue cortar couro, dá para fazer gravações em MDF. Então, o plano é abraçar. Ou seja, a vida longa é o sindicato. É isso aí. Tem uma questão, o Luiz até comentava isso no banho intervalo, que é, então, muita gente tem a dúvida. Tem o Sindiveste e tem uma cooperativa, que é a Copiveste AU. Qual que é a diferença da cooperativa e por que tem essa cooperativa junto ao Sindiveste? São, é mera formalidade burocrática. Mas o Sindiveste, Copiveste, a PL, o Poloveste, é tudo nosso. Tudo é gerido pelo Sindiveste. Tu falaste da questão que vocês também realizam cursos lá, para a comunidade, quem quiser aprender, talvez, começar nessa linha da costura. Como é que está essa questão de cursos? Há algum curso aberto, previsão de novos cursos para a comunidade? Como é que é isso? Normalmente, os cursos a gente faz em parceria, ou com prefeituras, ou entidades. E a gente está vendo agora se consegue fazer mais um esse ano. Existe a previsão de fazer um para Aratiba. A gente ainda tem que fazer a conversa com o pessoal da Aratiba. Foi iniciado ano passado, mas tem que alinhar. Ainda não sobrou tempo, em função do terreno, correr atrás dos projetos. Mas a gente já fez curso para Itatiba do Sul. que fizeram, formaram mais de 20 pessoas. Aqui em Erechim, a gente já fez inúmeros, só ano passado, junto com a prefeitura. Agora, eu não vou lembrar o número correto, mas mais de 30 pessoas foram formadas. Então, uma parceria muito legal, porque, agora não me lembro os números, mas a gente abriu mais vagas do que o licitado. Então, a parceria é para formar a gente. Quem quiser, a gente dá um jeito e colocar. Nós recebemos, semana passada, o presidente da Amau, que é o prefeito Marcelo, Barra do Rio Azul, jovem. E ele fala também em alianças. Você já começa a envolver outros municípios, porque a mão de obra, meu amigo, está ficando escassa. E empresas estão comprando recentemente, uma empresa recebeu uma máquina que vai substituir, não sei quantas pessoas. E como é que, se é comum, como adaptar essas pessoas? Porque muitas vão ter que se adaptar a essa nova postura aí, né? O mercado. O nosso setor, a gente se orgulha em dizer que, a nível nacional, cerca de 70%, 75% dos empregos gerados pela confecção são de mulheres. Então, aqui na região, mais de 90% são mulheres que trabalham na indústria de confecção. Então, essa foi uma pergunta de substituição tecnológica, foi uma pergunta lá em 2018, quando a gente começou com a máquina. As nossas empresas, na época que foi feito o projeto da máquina de corte automático, elas contrataram mais pessoas e realocaram. Então, quem trabalhava cortando manualmente... Teve outra função. Teve outra função. E foi contratado mais costureiros. A mão de obra continuou sendo reaproveitada. Com certeza. Não é dispersada. Não, nunca vai ser. Porque não é esse o intuito. É gerar emprego, gerar renda, melhor qualidade de trabalho e conseguir fazer com que as empresas cresçam de forma sustentável, economicamente viável. E eu acabei esquecendo de falar um projeto que a gente fala do tripé, que é o econômico, o social e o ambiental e o ambiental, que eu ainda não tinha falado. Então, desde o início do Sindivest, antes do projeto do banco do vestuário, que é tudo junto, os retalhos de tecidos, eles tinham que ir para a CETRIC, em Chapecó, aterro sanitário. E tinha que pagar uma taxa para fazer isso. Tu pagava uma taxa, tu botava num caminhão, eles cavavam um buraco e depois jogavam teu tecido no chão. Esse processo, eu fico imaginando, quando você falar com aquele pessoal mais antigo, dessa indústria, quanto desperdício, né? O começo dessa parte ambiental já começa na máquina e no software. Porque tu reduz a quantidade de retalho que vai, já ali no software. Isso a gente não conta, né? Não calcula, mas diminui muito, 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 muito. E depois disso, a gente separa por composição, cor e etc. Os tecidos. E são alguns caminhos que eles tomam. Esses retalhos. Um pouco fica nos cursos de costura, então as peças grandes são usadas depois nos cursos. Tem uma parte dos tecidos, a gente consegue refibrar ele, né? Então é destruído, não nós, né? Processo. Isso aí. Uma empresa refibra ele, destrói, tece de novo. E basicamente, não existe mais aterro sanitário para o Sindiveste. O meio ambiente agradece. Muito. Eu estava olhando, Leandro, porque sabe a forma poética, negando a forma poética, já não daria para compor aquela música, aquela coxa de retalho que tu me deste. Hoje já não dá para fazer mais essa composição. Com essa máquina de 3 milhões, não sobra para a coxa. A previsão também de aquisição de mais alguma máquina, ou precisa fazer isso, estão se preparando. Porque a tecnologia, Guilherme, é um passo atrás do outro. E agora, as coisas estão mais avançadas, né? A gente disse que o Sindiveste não tem dinheiro. Mas se tiver dinheiro, a gente tem projeto. Então, logo depois que chegou a máquina de corte a laser, uma associada, a Tuani, ela disse assim, se fosse comprar tal máquina, tal máquina, para fazer estamparia e tal. Então, eu já estou olhando para isso, o pessoal do Sindiveste já está conversando. Surgiu dinheiro, surgiu projeto, vai vir mais máquina. Mas o foco agora é o pavilhão, porque hoje a gente está sem espaço. O Luiz, a gente já falou bastante desse tema, essa questão de mudança de futuro, projetos futuros. Mas hoje a gente olha, Predestim, pela quantidade de empresas nesse segmento do vestuário, pode dizer que aqui é um polo do vestuário também. Como é que tu vê o futuro dessa indústria aqui para a nossa região? Como é que tu vê aí, como é que está a expectativa dos próximos anos de crescimento? Como é que tu vê o futuro dessa indústria? Crescimento. Porque a ideia é que a questão econômica para nível Brasil se estabilize, é uma expectativa que a gente tem, nunca dá para ser pessimista. Ótimo. E com isso, as pessoas vão comprar mais, vai produzir mais, é um ciclo. Se a gente conseguir reindustrializar, a gente consegue ter mais tecnologia, colocar mais tecnologia nas peças, mais qualidade, que é esse o ponto, não é? Tu tem uma peça que tu usou duas vezes e tu descarta. É solteiro ou casado? Sou teu namorado. Pretende casar e ter filhos, não é? Com certeza. O que você diria para um filho teu, como é que você prepara esse filho para o futuro? Quando você, porque assim a gente fica encantado. É muito difícil, é. Mas assim, eu fico com essa jovialidade, porque nós temos que começar a preparar. Como é que você diria meu filho, porque assim o meu filho vai se formar, vai ser interessante. Como é que você, esse sonhador, porque ele não deixa de ser um sonhador, não é, Guilherme? Como é que o Guilherme produz na sua imaginação esse sonho com os meus filhos? Porque você está preparando isso, não é? A trajetória é essa. Primeiramente, Como é que é o nome da princesa? Isso aí. Primeiramente, eu vou mandar um beijo e um abraço para a Cassie, a Cassandra, que depois, eu não sei se ela está conseguindo escutar agora, mas provavelmente depois ela vai escutar. O conselho que eu daria para o meu filho, 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 que vier no futuro, seria mais ou menos o mesmo que o pai me deu, que é botar a cabeça no travesseiro e dormir sem culpa, isso não tem preço. É ser justo, ser humilde e sem rolo, sem rabo preso. Eu acho que esse é o principal, se tu tiver isso, se tu tiver humildade e caráter, que eu acho que é uma coisa que anda se perdendo nos dias de hoje, com isso tu vai longe. Pode ser que não seja imediato, tu não tomar algumas ações, pode ser que alguns caminhos se tranquem, mas tu chegar de noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir, isso, isso vale muito, muito, muito mais do que dinheiro. Mas tecnologia, teu filho vai estar preparado também. Com certeza, eu digo que eu sou um rato de internet, um rato de tecnologia, se me dá alguma tecnologia para estudar, eu fico viciado, aprendo de um jeito, hoje em dia tem toda a questão de inteligência artificial, não sei se está sendo falado aqui na região, mas cara, eu estudo isso para caramba, eu não sei, não sou só eu, ninguém sabe o que vai ser do futuro com inteligência artificial. Esse é o ponto. Então hoje tu tem algo assim que os computadores, eles são melhores em programar, melhores em tomar decisão. Um dia eles vão interagir com você, com vós. Deus queira que seja logo, porque eu preciso de uma inteligência artificial para marcar meus compromissos, porque eu esqueço tudo. É, mas o bom é ter uma equipe também. Sim. Por isso que eu fiz isso. Nós estávamos conversando em off com o meu amigo Leandro, e aí se entra uma questão de gratidão, Leandro. Quando você cita o nome das pessoas, porque é o que estão ouvindo. O rapaz lembrou de mim, isso é fantástico. Nenhum líder chega onde chegou por um acaso. Precisou. Eu só quero perguntar isso, inclusive o presidente, que a gente vai conversando sobre isso. Como é que o senhor chega na linha do vestuário? Eu sei que o Ivará tem uma história de família, mas como que você chega a dizer assim, não, eu vou continuar a minha história da minha família ligada ao vestuário, e não só como empresário, como profissional na área, dizer assim, não, eu vou abraçar um projeto que é o Sidveste para ajudar outros profissionais da minha área. Como é que foi a decisão para você de tomar essa decisão de seguir esse caminho nessas duas áreas? A minha história, ela começa quando, logo depois que eu nasci, e a mãe não conseguia emprego porque ela era esposa do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. e aí iniciou-se a Copernic, que se tornou a ousadia depois. A história é longa e se a mãe contava, vocês choram. Mas foi ali que começou, no ano de 2000, e basicamente trabalhar na empresa foi algo natural. Eu acho que é algo natural para qualquer um que nasce nesse meio. Às vezes até as pessoas saem, mas depois voltam, então é um ciclo que eu vejo muito. mas é natural. Tu trabalhar na empresa da família, tu seguir um legado, tocar, às vezes não é para todo mundo, mas eu sinto que eu tenho que fazer isso. Não é um dever, mas eu gosto de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, com as gurias da fábrica, lá da ousadia, da loja, com todas as pessoas que nos ajudaram e que trabalham até hoje. Vamos explicar, ousadia, o que é ousadia? O que é ousado? Para ter ousadia de fazer alguma coisa? A ousadia, ela produz lingerie, fitness, moda praia, então... Aqui em Erechim. Isso tinha sob medida, a gente fez uma campanha semana passada, basicamente, tudo que a gente faz envolve entregar valor, entregar um produto de qualidade, fazer com que as mulheres se sintam melhor usando uma lingerie bonita e cueca também, a gente faz cueca, senão... Você falou aí que você é formado em marketing, mas pensa aí formação da moda também, no futuro aí? Eu tinha pensado, sim, fazer um design de moda, mas eu não sei se eu teria pique pra começar mais uma faculdade, talvez uma pós, eu até tentei uma na UFSS, que era processos e projetos criativos, só que foi na época da pandemia, então eu acabei saindo, largando, porque pra mim a aula online ela não tem a entrega que tu tem numa aula presencial, respeito, tudo certo, mas pra mim eu não consigo, tô no computador e eu não consigo ficar focado numa aula, então eu acabei em termos da internet quitando da aula, mas eu penso sempre em me aprimorar cursos, eventos, palestras, eu tô, sempre que eu puder eu tô indo e estando no Sindivest, a gente ouve muita história, aprende com muita gente, então isso é um eterno aprendizado, que é a prática, porque olha, tem gente que é muito fluente em livro, mas nunca botou a mão na massa, e eu sei o que é carregar uma máquina, carregar palete, carregar roupa, fazer toda essa mão na massa, que às vezes tem gente que nem sabe quanto pesa. Bom, Luiz. Eu li aqui sobre a questão do dinheiro, o dinheiro pode comprar um livro, mas não compra o conhecimento, né? Não. E o sindicato, presidente, quando é que tem eleição, como é que funciona essa questão, é trocada, em quanto tempo? A gestão, ela tem dois anos, né? A gente, agora é no, é fim do ano que tem a eleição, e o plano meu seria o de entregar o pavilhão, a minha conquista pessoal, dizer é, gostaria de entregar o pavilhão, a gestão entrega o pavilhão e o Guilherme não vai ser mais presidente. Então, se eu ficar, se eu conseguir entregar, eu, eu digo eu, mas todo mundo, é um projeto, não é o Guilherme sozinho que faz isso, nunca, nunca conseguiria sem o pessoal. O pessoal do CT, nossa diretora, é impossível fazer sozinho o que foi feito no Sindvest, então fica também um agradecimento a todos os antigos presidentes, que todo mundo deixou a sua marca. E eu por ter 26 anos e ter muita vontade de deixar o meu dedinho ali no Sindvest, é o de entregar o pavilhão na gestão. Se eu conseguir esse ano, vamos ver quem vai ser o sucessor. Se não, pega mais dois anos, vê, né? Tem que ser eleita, mas normalmente é chapa única, é tudo entre nós, não tem brinco. Não tem brinco. Foi a sua primeira questão de eleição, de sindicato? Foi o seu primeiro contato no Sindvest? Ou o senhor já tinha uma ligação? Além de, claro, o seu pai, que muitos anos também representou várias categorias de trabalhadores, foi a primeira vez que o Sindvest ali? Em teoria, sim. Eu sempre acompanhei a trajetória do pai, que foi vereador, presidente de sindicatos metalúrgicos, então tudo isso fez parte da minha história também. Mas no Sind não existe briga, porque é um projeto a ser construído. É difícil, se quase impossível. A gente, se é consenso alguém ser presidente, essa pessoa vai. A gestão se forma, todo mundo, ninguém nunca deixa a direção do Sindvest. Todos os antigos presidentes ajudam na medida do possível, porque demanda tempo, demanda dinheiro, porque tudo que a gente faz é voluntário. Não ganha um pila. Às vezes a gente até perde. Aqui é apaixonado por serviço voluntário. Mulher é apaixonado. Nós estamos chegando já ao final da nossa entrevista e eu quero agradecer muito ao presidente do sindicato do vestuário, à indústria do vestuário do Vidal Turuguai, Guilherme Basto, que está conosco. E anote essas palavras, Luiz, no futuro você vai dizer assim, você tinha razão, este jovem que está na nossa frente, Luiz, vai ainda ser muito comentado aqui em Eixim, é uma das jovens lideranças da capital da amizade no setor do sindicato e o meu desejo é que ele continue mesmo depois de uma presidência e encerrar o mandato dele à frente de várias iniciativas como essa para a nossa comunidade, porque a gente sabe que Eixim precisa de pessoas jovens com essa vontade, com esse conhecimento de querer mais, de saber que a cidade pode fazer mais, pode ter mais pessoas, nós precisamos de pessoas como a alma do Guilherme Basto. Então, muito obrigado, presidente, pela sua vinda aqui, o AOL Online fica de portas abertas para que o senhor, a sua equipe, o sindicato possam vir aqui novamente falar com a comunidade, nós sempre, é muito bom ver iniciativas positivas com os seus. Parabéns e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pela oportunidade de vir falar, a gente consegue divulgar um pouco dos serviços do SIND, que está aberto para todo mundo, só um pequeno merchan, mas quem quiser, a empresa que quiser, a pessoa, se tiver um CNPJ, um MEI, vai lá no SIND, tu tem a opção de cortar na máquina grande, na laser, tem a opção de deixar os tecidos, os retalhos lá, e em breve, quando tiver os cursos, vai ser divulgado. Temos o prazer. pretendo voltar aqui para divulgar isso, mas sintam-se parte do SIND VEST, ele não é de A, não é de B, não tem partido, ele é um projeto que a gente quer que todos façam parte, esse é o ponto do SIND VEST. Então, empresário que estiver ouvindo isso, que trabalha com tecidos, vai lá, vai conversar com nós, procura, procura a gente, e a gente consegue entregar tecnologia para todas as empresas. Muito bem, Luiz, obrigado pela parceria. Nós agradecemos, obrigado. Muito obrigado. Muito bem, gente, ficamos por aqui hoje, obrigado pela sua audiência, amanhã.